Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel olha aí, é o web jornal do paulo maciel, o web jornal do paulo maciel edição de domingo hoje de domingo uma edição mais simplesinha, porque todo mundo merece um descanso, ninguém é de ferro hoje é o dia de lazer, dia de espiritualidade também, dia de ir a missa, de falar com Deus de pedir perdão a Deus, de agradecer a Deus, de dar a sua oferta na missa, então é um dia diferente dos outros é o dia do Senhor domingo, olha, então estamos no domingo dia 16 de setembro de 2018 vamos lá, vamos as nossas primeiras notícias, as primeiras informações para você que acessa o web jornal do paulo maciel olha, a temperatura mínima prevista para hoje em Colatina é de 18 graus e a máxima é de 28 graus a mínima de 18 e a máxima de 28 graus pode chover, segundo a meteorologia para você que é católico, é de Colatina ou está em Colatina de passagem tem missas na Catedral Sagrado Coração de Jesus às 7 horas da manhã 7 horas da manhã, inclusive na missa das 7 horas desta manhã neste domingo eu estarei lá, vou ser o animador litúrgico então eu participo da equipe São Lucas e a equipe São Lucas é a equipe responsável pela liturgia neste domingo então eu pertenço, né? e fui convocado e estou a serviço de Deus para ser o animador litúrgico da missa da celebração eucarística deste domingo às 7 horas da manhã depois tem missa também às 9 horas missa às 9 horas na Catedral é sempre uma missa com as crianças com a participação de crianças que bom que as crianças participam, né? e os adultos também vão é uma grande celebração celebração em que temos as crianças e temos os adultos acompanhando as crianças porque as crianças não podem ir sozinhas, né? que bom e depois às 7 da noite às 19 horas tem mais uma missa na Catedral então são 3 missas na Catedral que é o principal templo aqui de Colatina a principal igreja de Colatina é a Igreja Católica tem a Catedral do Sagrado Coração de Jesus como a sua igreja mãe da Diocese tá bom? então missa às 7 às 9 e às 19 horas e você pode ir também em outras igrejas nas comunidades dos bairros em São Silvano por exemplo tem a Matriz Imaculado Coração de Maria Temos lá no bairro Maria das Graças a Igreja do Divino Espírito Santo no bairro no bairro Honório Fraga a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha temos Sagrada Família no Carlos Germano Nauman em Vila Lenira Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória então tem várias igrejas tem várias igrejas você vai escolher desculpa aí se eu esquecer aqui mas tem várias igrejas na nossa região aqui então boa oração pra você agradeça peça mas também agradeça a Deus pela sua vida tá bom? olha estamos aí na época de eleições então a Igreja Católica está divulgando um impresso com algumas informações o impresso é assinado pelo bispo Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias o bispo da Diocese de Colatina é assinado também pelo bispo da Diocese de São Mateus Dom Paulo Bosi Dalbó e também pelo pastor Joaninho Borchatti que é pastor sinodal sinodo do Espírito Santo a Belém então é uma carta pastoral sobre as eleições de 2018 da Igreja Católica e também da Igreja de Confissão Luterana e uma das um dos tópicos alguns dos tópicos Igreja Católica e Igreja da Confissão Luterana você também está desanimado com os políticos do nosso país está sem ânimo para ir às urnas nas próximas eleições o desânimo que atinge boa parte dos eleitores brasileiros é compreensível os últimos tempos têm sido marcados por denúncias de improbidade administrativa corrupção desvios de malas de dinheiro e de armações políticas com o objetivo de garantir o poder de alguns em benefício de poucos e prejuízo de muitos no entanto a Igreja de Jesus Cristo não pode se deixar vencer pelo desânimo tampouco abrir mão de seu papel profético de denunciar situações que atendam contra a dignidade humana um dos papéis da Igreja é justamente trabalhar para que toda a sociedade incluindo os partidos políticos se empenhe para que a vontade de Deus em favor das pessoas sofridas e exploradas perpasse as esferas jurídica econômica e política a Igreja que se distancia da política restringe o senhorio de Deus e prejudica o bem-estar de todas as suas criaturas aí depois tem tópicos aqui como compromisso do cristão na democracia não confunda política com politicagem vote com responsabilidade são alguns tópicos é um impresso que a Igreja Católica e a Igreja de Confissão Luterana estão divulgando você pode conseguir fazendo o acesso aí às páginas da própria CNBB a Conferência Nacional dos Bíspos do Brasil ou então você passe numa Igreja Católica na diocese na sede da diocese aqui de Colatina no edifício São João Paulo II chega lá e fala eu queria o impresso que fala sobre as eleições de 2018 certamente eles vão ter lá para te entregar eu realmente gosto de participar das eleições o mundo atual na política está muito conturbado principalmente quando vimos aí que o candidato Jair Bolsonaro foi atingido quase mortalmente né então está muito conturbado o mundo político e o o setor que trata dessa questão da política ele é muito envolvente para algumas faixas da população mas é envolvente porque essas faixas da população que se deixam envolver por esse setor político muitas vezes quer benefícios próprios então nós temos que ver isso muita gente na população mesmo aqui não estamos falando de ETs não de gente da população mesmo que quer benefícios próprios por isso se envolve se encanta pela política só quer benefícios próprios eu pessoalmente sempre votei acho que a democracia é essa corrupção vai haver sempre no Brasil e outros países só que temos que lutar contra esses que se roubam roubam da população esses que se dizem honestos mas estão aí condenados pela justiça e querem se passar ainda de honesto pior que tem gente que acredita sabia que tem gente tão inocente nesse Brasil que acredita o sujeito se passa por inocente ah eu não fiz nada e está cheio de prova contra a pessoa e tem mais gente denunciando e se passa de inocente não não fiz nada eu sou bonzinho ah meu Deus do céu pior que tem gente gente inteligente que se diz inteligente gente de faculdade é de curso superior professor professor que acredita coitadinho ela é inocente ah ela ali é inocente ela não fez nada tadinha ah pelo amor de Deus gente vamos colocar os neurônios para funcionar né e vamos deixar de ser simplórios né eu queria ver se é isso tudo que está sendo fiscalizado pela justiça fosse contra algum candidato que está disputando aí e que não seja da simpatia desse grupo nossa senhora se fosse por um candidato que não fosse da simpatia desse grupo vou te contar é eu na verdade sempre votei e sempre respeitei todas as correntes políticas apesar de ter o meu pensamento eu sou anticomunista não gosto do comunismo nunca gostei até já votei talvez em pessoas ligadas a essa vertente essa ideologia mas foi até por falta de precaução mas respeito respeito todas as ideologias mas eu não acho que são caminhos a ser a ser trilhados pela população um caminho de pensamento radical para a esquerda comunismo já foi derrubado o muro de Berlim acabou essa triste história que durou tanto tempo do comunismo soviético como o comunismo na China até a China que é um país também que se diz comunista está abrindo para o mundo está abrindo a economia então é sinal que o comunismo não presta é um sistema inclusive que não aceita religião e eu que sou cristão não posso compactuar com um regime desse mas durante muito tempo aí as pessoas ficavam com medo de falar quer dizer na verdade a gente tem que respeitar eu respeito todas as correntes até às vezes chega a ouvir a pessoa falar falar aquela lenga-lenga a gente fica ouvindo meu Deus tem gente que endeusa político coloca aquele político no alto do pedestal nunca fui disso graças a Deus sempre gostei de algumas lideranças políticas mas endeusar não sempre gostei de algumas lideranças como Juscelino Kubitschek tem uma certa admiração pelo saudoso Juscelino Kubitschek que foi o presidente que construiu Brasília e outros mas nada de endeusar ninguém é perfeito ninguém é santo nesse mundo político e tem gente que endeusa o candidato endeusa o líder político errou tem que fazer pagar pelo erro errou tem que pagar pelo erro sem esse negócio de passar a mão na cabeça na igreja a gente quando a pessoa confessa o pecado a gente acredita que ela está perdoada Deus perdoou mas tem que confessar o pecado tem que admitir pior que tem gente que errou ou erra continua errando e não admite e quer se passar por bonzinho aí não dá né gente não dá é pior que e o pior de tudo isso é que aqueles mais simplórios vão ficando ouvindo aquela lenga lenga e você sabe que a mentira batida no martelo várias vezes pá e pá e pá né ela vai parecendo verdade né então é incrível então como eu estou dizendo a eleição vem aí vamos votar cada um de vocês que acessam meu web jornal né o web jornal do Paulo Maciel vamos votar mas sem radicalismo vai lá na urna faça o seu voto é um voto secreto né eu pessoalmente não voto não voto em candidato que seja comunista porque é um regime ditatorial é um regime anti-religião e eu sou cristão né não voto em candidato que seja a favor do aborto porque a minha religião diz a religião cristã católica diz que quem é a favor do aborto é a favor da morte de um inocente uma criança que está dentro do útero né um feto que já está ali formado ele já é um ser humano então não voto em quem promove o aborto quem é a favor não voto em comunista quem é né partido comunista então e tem outras situações também radicais de qualquer lado não voto principalmente de esquerda né esquerda radical não voto né ouço respeito mas não voto né acho que a economia livre né a liberdade essa liberdade é para todos né eu sou a favor da liberdade liberdade na política liberdade na economia liberdade social então é isso que Deus nos deu né livre arbítrio eu sou a favor disso livre arbítrio critiquem o mundo ocidental critiquem o capitalismo mas ainda é o melhor sistema para se viver todo mundo quer sair daqui para ir para os Estados Unidos ninguém quer ir né para morar na na Rússia né principalmente quando era comunista quando vivia aquele sistema comunista que hoje vive-se lá um sistema híbrido né a gente nem sabe o que existe lá como a China também né então todo mundo quer ir para os Estados Unidos né é o sonho americano é o lugar onde as pessoas vão para conseguir ter um nível de vida melhor melhor e depois ficam criticando e olha como é que é boa a democracia americana que permite a crítica todo mundo pode criticar todo mundo fala mal mas vai para lá quando quer ir para passear ver o o mundo da Disney quando quer ir para curtir a vida quando quer ir para ganhar dinheiro né porque lá consegue-se ganhar dinheiro mas trabalhando né né então é importante a gente ter essa noção vamos votar vamos né mas sem radicalismos e vamos votar em candidatos né que prezem pela liberdade liberdade religiosa né liberdade da economia né precisa de abertura da economia né políticos que pensem num esvaziamento é digamos do Estado como empresa temos que esvaziar o Estado como empresa se tirar essas empresas que estão no Estado Estado não é para ter empresa nenhuma Estado é para gerir a vida do cidadão na saúde na educação gerir né para gerir administrar na saúde na educação na segurança Estado empresa não existe isso é atraso de vida eu sou até favorável mesmo de que se privatize qualquer tipo de empresa que esteja ligado ao Estado tem que né enxugar o Estado tirar essa gordura né altos salários proteção demais a servidores então tudo isso tem que ser feito né servidores políticos todos eles tem que ter um enxugamento porque na vida privada é totalmente diferente então é importante vamos votar sem radicalismo candidatos liberais né que pensem no bem da população que não pensem em si próprio né e vamos para uma eleição livre e também com sobriedade né com sobriedade isso é importante serenidade nada não vá nessa onda de ah coitadinho ai meu Deus não vá de fanatismo não fanatismo gera o que gerou aí com pobre do candidato Bolsonaro que quase morreu por causa de um golpe de faca que recebeu inclusive eu estava vendo um comentário do José Luiz da Atena no programa da Bandeirantes da TV Bandeirantes e ele dizia ele dizia que o Bolsonaro foi salvo da morte ele seria morto aquela faca iria para o coração dele né foi um PM inclusive um policial que desviou o golpe que mataria o presidenciável Jair Bolsonaro segundo a opinião da Atena que é o apresentador do programa da Bandeirantes né então a faca iria direto no coração você vê o que gera radicalismo na política por isso que eu estou falando que eu sou contra o radicalismo contra o endeusamento de candidato nada todo mundo é passível de erro agora ruim é quando as pessoas erram e não admitem nunca quer ser o santo não existe santo político vamos então a mais notícias porque eu fiz um comentário aqui porque nós estamos nos aproximando das eleições né e a gente tem que falar agora tem aqui uma coisa importante que é ajudar a um colatinense que passa por um problema de saúde um colatinense de 31 anos é o Gustavo Esperandio ele passa por um problema de saúde já pensou aos 31 anos ele descobriu uma espécie de câncer raro e está internado no hospital evangélico em Vila Velha está internado e tem ele tem a necessidade de tomar três tipos de medicamentos e só dois estão disponíveis aliás dois não estão disponíveis no SUS só um deles é que está disponível pelo sistema único de saúde então ele precisa adquirir dois remédios a família dele precisa comprar dois remédios que custam mais de 60 mil reais então não é fácil né quem é que tem 60 mil reais para adquirir remédios mensalmente não é fácil a família foi à justiça parece que conseguiu ganhar numa instância mas o Estado recorre né e o Estado realmente não pode fazer tudo por todos esse negócio de falar na Constituição é uma balela danada que colocaram na Constituição que o Estado o país a nação o governo né deve custear tudo pelos brasileiros deve dar saúde plena salário pleno não existe isso gente não existe então ainda bem que a família recorreu a justiça deu ganho de causa mas o Estado né vai recorrer também a família foi à justiça ganhou mas o Estado tem as suas instâncias tá tudo dentro da democracia né dentro da lei vai recorrer então enquanto não consegue a família faz uma campanha na internet eu não tenho aqui o site da internet mas aí você que tá ouvindo web jornal do Paulo Lancial procure ver no Google né um buscador aí da internet onde fazer a campanha para ajudar o Gustavo Esperandio de 31 anos que ele ele está com um tipo de câncer raro e precisa de 60 mil reais por mês para comprar duas espécies de medicamentos que não são fornecidos pelo sistema público então sucesso aí para a família que vocês consigam os remédios parece que a vaquinha que eles fizeram já deu algum resultado né no Facebook e agora esperar que outras pessoas vão aderindo a essa campanha para ajudar o Gustavo o Gustavo Esperandio de 31 anos que passa por esse problema sério de saúde que é um câncer raro olha gente vamos lá vamos falar mais pra você aqui sobre a feira livre do produtor que se realiza todos os sábados em Colatina né a feira livre não está mais na Avenida Delta vocês conhecem vocês que são de Colatina a Avenida Delta é aquela avenida larga espaçosa que fica ao lado da praça Sol Poente no bairro Esplanada a feira livre passou a ocupar o espaço ao lado da Avenida Delta onde era uma antiga área de festas área de eventos depois passou a ser também uma área de treinamento de motociclistas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação a CNH agora aos sábados essa área é ocupada pela feira livre do produtor rural ao lado da Avenida Delta né então ali você pode ter mais tranquilidade para fazer as suas compras e ao lado a Avenida Delta que fica ao lado fica liberada para os ônibus passarem para os carros que fazem circulação no centro da cidade passarem também então o tráfego de veículos fica liberado ali ao lado dessa área de eventos na Avenida Delta a Avenida Delta totalmente liberada então isso ontem já funcionou assim e a feira livre fica sendo então na antiga área de eventos onde também se fazia treinamento de motocicletas para os candidatos a tirar carteira nacional de habilitação todo sábado então a feira livre ali ah e vai haver mais uma modificação além dessa futuramente me parece que é até o fim do ano né vai não vai ser permitida a presença de veículos automotores dos feirantes dentro da área da feira então ali na área da feira onde realiza-se a feira os feirantes não poderão ficar com seus veículos lá como acontece hoje hoje os feirantes podem ir com o seu veículo seu caminhão né sua caminhonete até a área da feira e podem até vender seus produtos na carroceria do caminhão do lado do caminhão mas até o fim do ano a prefeitura quer retirar esses caminhões dos feirantes também só vai ficar funcionando o box a barraca né a barraca sem o carro então é um assunto polêmico porque alguns feirantes não estão concordando muito com essa ideia mas é vocês aí da feira discutindo com o setor público e ver como é que vai ser esse processo olha um jovem de 25 anos gente isso aqui é notícia policial um jovem de 25 anos foi esfaqueado em Linhares e morreu ele morreu porque recebeu duas facadas foi no bairro Canivete é no bairro Canivete foi nas primeiras horas da manhã por volta das 6 a 7 horas da manhã de ontem sábado ele morreu quando era levado para receber o socorro é que o carro em que ele estava o veículo onde ele estava é parou de funcionar porque acabou a gasolina olha só que fatalidade o jovem de 25 anos morreu quando era levado para o atendimento médico às 7 horas da manhã de ontem era levado num veículo que parou de funcionar porque a gasolina acabou meu Deus morreu o jovem de 25 anos é a violência urbana ele levou duas facadas é realmente uma tristeza e nós desejamos aqui nossos pêsames enviamos aqui nossos pêsames para os familiares e ontem também ontem familiares e amigos da médica Milena Gotardi participaram da missa de um ano da sua morte vocês sabem esse caso da médica Milena Gotardi ela foi assassinada foi vítima de um crime de homicídio e foi esse crime aconteceu no local onde ela trabalhava no hospital das clínicas em Vitória no bairro de Maruípe e ontem lá na capela do hospital das clínicas foi celebrada a missa de um ano do falecimento então da Milena Gotardi uma médica que era muito respeitada e elogiada por todos o padre José Pedro Luque foi quem presidiu a santa missa ele também fez o casamento dela com o esposo que hoje é acusado pela morte então o padre José Pedro Luque disse que a alma de Milena Gotardi está no céu com Deus os seis acusados estão presos e a previsão é de que eles devam ir a júri popular não se sabe em que data mas eles podem recorrer também então é aguardar o que a justiça vai decidir mas logicamente que todos esperam justiça justiça terrena e depois tem também a justiça divina porque esta só Deus é quem sabe como é que vai ser feita mas a justiça terrena o cidadão o familiar o amigo a população a comunidade em geral está de olho está querendo ver essa justiça terrena olha gente no bairro Serra Dourada na Serra e na Grande Vitória um vendedor de fruta foi apartar uma briga e levou uma facada que que é isso gente olha ele foi apartar uma briga e levou uma facada de uma mulher da ex-namorada do dono da chácara ele está inclusive se recuperando mas graças a Deus essa facada não foi assim tão violenta para deixá-lo no hospital ele conversou com a imprensa inclusive e a acusada foi levada para a delegacia mas depois liberada então ele foi apartar uma briga olha só a pessoa vai querer fazer o bem e acaba levando a pior ele foi apartar uma briga do dono da chácara com a ex-namorada e a ex-namorada acabou acertando uma facada no vendedor de frutas que no momento por enquanto então ele não vai poder vender frutas porque está aí sendo medicado sendo tratado do problema desse golpe desferido pela mulher aí mulher também é violenta gente não pense que é só homem que é violento não mulher também é violenta aliás a mulher hoje em dia está parecidíssima com o homem esse negócio de independência da mulher mulher merece isso a mulher merece aquilo só se fala nisso atualmente qualquer programa que você vai direito da mulher mulher é melhor mulher é isso todos somos iguais gente e cada um tem suas peculiaridades só que esses movimentos essas instituições tem uma força danada eles fazem uma uê danada estão destruindo também a situação do homem daqui um tempo vai ter que fazer o mesmo processo para revitalizar a situação do homem porque eles estão destruindo acabando também com o homem de bem falando do homem de bem agora vamos lá gente olha no bairro Itararé em Vitória um tiroteio entre PMs e suspeitos isso foi na sexta-feira e também no sábado PMs e suspeitos tiroteio lá em Itararé Itararé nesse bairro inclusive a comunidade disse que homicídios e tentativas de assassinatos são registrados no bairro então moradores ali falam que homicídios e tentativas de homicídio são registrados na localidade ele fica perto inclusive de uma unidade da polícia olha deixa eu falar mais alguma coisa para você aqui porque essa aqui é interessante uma notícia mais positiva para a gente encerrar o web jornal do Paulo Maciá mas antes de falar a notícia positiva aguarda aí porque é interessante ela é boa é um homicídio eu tenho que falar desse homicídio que aconteceu no bairro Dom Bosco em Cariacica um homem foi executado dentro de um carro olha com idade de 45 anos ele foi morto com vários disparos de arma de fogo esse acontecimento foi registrado então no bairro Dom Bosco em Cariacica os atiradores estavam num outro veículo num outro carro e eles atiraram contra esse homem de 45 anos e o mataram dentro de um veículo automotor agora a notícia que eu quero falar para você é uma notícia boa um colatinense ganhou olha 490 mil reais olha aí que bolada um colatinense ganhou mais de 490 mil reais quase meio milhão de reais ele ganhou sabe o que? num jogo de loteria da Caixa Econômica Federal da Loto Fácil o prêmio é de 1 milhão e 700 mil e foram 3 os ganhadores neste caso o colatinense foi um dos 3 ganhadores então o prêmio de 1 milhão e 700 mil foi para 3 ganhadores e esse colatinense ganhou 490 mil reais quase meio milhão é um dinheirão né? então os 3 dividirão esse prêmio os 2 outros que ganharam são do Rio de Janeiro tá bom? é a notícia para você que no Web Jornal do Paulo Maciel o Web Jornal do Paulo Maciel é todo dia né? todo dia tem aqui nas minhas páginas na internet você pode acessar a minha página do Facebook facebook.com barra Paulo Maciel da Rádio canal no Youtube é Paulo Roberto Maciel chega lá e escreve Paulo Roberto Maciel você vai chegar lá então escreve o assunto que você quer e coloque o meu nome tá bom? e tem também o meu blog repórterpaulomaciel ponto blogspot ponto com xalom a paz de Cristo Jesus para todos bom domingo com muita espiritualidade tá bom? tem missa 7 horas da manhã na Catedral de Colatino missa chão que a paz que a paz é que a paz